A Bahia não dá mais voto para acusar na trácea de ônibus A Bahia não dá mais voto para acusar na trácea de ônibus A Bahia não dá mais voto para acusar na trácea de ônibus A Bahia não dá mais voto para acusar na trácea de ônibus A Bahia não dá mais voto para acusar na trácea de ônibus A Bahia não dá mais voto para acusar na trácea de ônibus A Bahia não dá mais voto para acusar na trácea de ônibus